Nesse mundo, espíritos existem e quase sempre eles querem finalizar os humanos, só que uma polícia especializada em assombrações irá castar essas almas malignas que estão vagando pela terra. Fala galera, aqui é o Drake e hoje no resumindo filmes iremos acompanhar a saga IRPD, então partiu se inscrever no canal e deixar o like e agora bora pro vídeo. Esse cara está assistindo seu próprio funeral, mas ninguém consegue reconhecê-lo. Começamos com o policial Nick Walker que está cavando um buraco em seu quintal para enterrar uma joia de ouro, assim que termina ele coloca uma árvore em cima para esconder ainda mais o objeto. Quando amanhece, Julia pergunta o motivo do seu marido ter plantado uma laranjeira no quintal e o cara enrola ela dizendo que essa árvore é o símbolo da prosperidade. E depois de se divertir um pouco com a sua esposa, Nick chega no departamento de polícia de Boston e se encontra com seu parceiro de equipe chamado Bobby Reis. Nesse momento é revelado que eles pegaram aquela joia de ouro ao fazer uma busca e apreensão na casa de um traficante, só que ao invés de levar o objeto para a delegacia como manda o protocolo, eles decidiram roubá-lo na intenção de vendê-lo posteriormente. Nick é um policial honesto na maior parte do tempo, mas decidiu roubar a joia porque ele e a sua esposa estão passando por dificuldades financeiras. Mas ao falar com Julia hoje de manhã, o cara mudou de ideia e por isso disse para Bobby que irá devolver a joia. Mas antes que pudessem terminar de conversar, todos os agentes são convocados para uma operação cujo objetivo é prender um assassino de policiais chamado Garza. Assim que chegam no esconderijo dos criminosos, Nick, Bobby e os outros agentes invadem o local e começam a trocar tiros com os bandidos. Depois de quase ser morto algumas vezes, Nick sobe até o topo da estrutura e percebe que Garza fugiu pela janela. Mas se aproveitando do fato dos dois estarem sozinhos, Bobby diz que não pode deixá-lo devolver o ouro e atira várias vezes no cara a queima-roupa, fazendo com que ele caísse violentamente do local. Poucos segundos depois, Nick acorda e se levanta como se nada tivesse acontecido, porém ele logo percebe que o tempo parou e que é o único que consegue se mover. Ao sair do esconderijo, ele vê que até mesmo os pássaros pararam no tempo e que tem um buraco gigante no céu. Misteriosamente, Nick começa a ser sugado por esse buraco e se depara com outras pessoas que assim como ele acabaram de morrer. Sem nenhum aviso prévio, o cara é mandado para a sala de uma inspetora e ela diz que ele tem duas opções, a de ser julgado por Deus ou de tentar se redimir entrando para o departamento Rest in Peace, que em português significa departamento do descanso em paz. E como Nick é um policial corrupto, a inspetora sugere que ele escolha o departamento, já que segundo ela, o cara pode ser condenado ao inferno se for julgado agora por Deus. Sem pensar duas vezes, Nick aceita entrar para o departamento e a inspetora diz que ele terá que trabalhar por 100 anos para pagar a sua dívida e que poderá atuar em Boston, que é a sua cidade natal. Assim que o cara pega a arma que a inspetora deu, um brasão da polícia é marcado em sua pele, lhe causando bastante dor. Ela pede para ele segui-la andando por uma passarela invisível e inicialmente o ex-policial fica com medo, mas acaba criando coragem e chega ao outro lado. A inspetora então mostra as celas em que os defuntos ficam, eles são pessoas que já morreram e que ficaram vagando na terra para fazer o mal, espalhando doenças e causando tragédias. Ela explica que se não fosse pelos agentes do departamento Rest in Peace, esses seres ficariam soltos no planeta atormentando as pessoas. Ao chegar no departamento, Nick percebe que tem policiais de várias épocas diferentes, incluindo dos anos 80. Ele fica um pouco assustado ao ver dois agentes levando um finado gigante em direção às celas, mas antes que pudessem prendê-lo, o monstro ataca os dois policiais e consegue escapar causando uma confusão no departamento. Vários agentes se juntam e conseguem segurá-lo, mas sem consultar ninguém antes, Roy decide atirar na criatura eliminando ela. Por causa disso, a inspetora lhe dá uma bronca, já que a situação estava sob controle e eventualmente o monstro seria preso. Além disso, ela conta que Nick é o seu novo parceiro, mas Roy fica um pouco aborrecido porque prefere trabalhar sozinho. Os dois então entram em um banheiro de fachada, que na verdade é uma passagem secreta, que lhes leva até uma loja de videocassetes. Roy disse que esse é o disfarce perfeito, já que quase ninguém mais assiste fitas, e sim só DVDs. Na verdade, hoje em dia, a galera assiste tudo em serviços de streaming, e compra um Blu-ray de vez em quando só pra deixar de enfeite na prateleira. Mas vamos deixar o Roy falar de DVD mesmo, porque esse filme é de 2013, e nessa época ainda tinham as famosas bancas piratas que vendiam 3 DVDs por 10 reais. Sendo que hoje em dia a tecnologia evoluiu tanto que as pessoas nem precisam mais sair de casa para piratear algo. E eu lembro das inúmeras vezes que eu fui alugar um DVD pra assistir em casa, e depois passava ele em um programinha que começava com X e terminava com Wink. Mas continuando, Roy leva Nick para ver o seu próprio funeral. A Julia até abraça o Bob, sem saber que ele é justamente o assassino do marido dela. Isso deixa o cara furioso, e para tentá-lo fazer se sentir melhor, Roy conta que nem funeral teve, e que coiotes comeram a sua carcaça. Assim que a cerimônia acaba, o cara corre para falar com a sua esposa, e apesar de Julia conseguir vê-lo, ela não o reconhece. Por causa disso, Nick se desespera, e tenta fazê-la ficar, mas os policiais lhe seguram para ele parar de perturbá-la. Ao ver Bob de perto, Nick se enfurece novamente, e parte para cima dele prometendo que irá se vingar. Mas por também não reconhecê-lo, o cara só lhe dá as costas. Após ser solto pelos policiais, Nick retorna até Roy, e pergunta o que está acontecendo. Ele explica que para as outras pessoas, Nick tem uma aparência e uma voz diferente, porque essa é a forma que Deus achou de impedi-lo de interagir com seus familiares ou amigos. Já que agora, a missão dele é caçar finados, e não continuar vivendo a vida que tinha antes de morrer. Até que de repente, dois funcionários do cemitério passam pela dupla, e vem a aparência que eles estão atualmente. Roy está parecendo uma super modelo, e Nick está com o visual de um velhinho chinês. Mas pelo menos, ele não terá que ficar levando cantada dos caras na rua. No caminho de volta, Roy quase atropela uns pedestres, e se justifica dizendo que não está acostumado a dirigir carros e sim só carroças, porque ele é um delegado que nasceu no século XIX. Ele também revela que morreu do mesmo jeito que Nick, sendo traído pelo seu parceiro. Mas apesar de terem esse detalhe em comum, os dois não estão se dando bem, e discutem durante a viagem inteira, porque Roy quer que Nick esqueça sua esposa, só que ele ainda tem esperança de viver ao lado dela. Ao chegarem no destino, os dois entram em um prédio que está sendo assombrado por um finado. Roy percebe que as luzes de um dos elevadores estão piscando, e decide entrar justamente nesse. Ele dá para Nick algumas munições especiais que são capazes de eliminar um finado, mas só se o disparo atingir a cabeça. Os dois continuam seguindo as luzes piscantes, porque esse é um sinal de assombrações, e logo logo eles chegam em um apartamento que mais parece estar abandonado. Roy bate na porta, e Stanley atende. Ele explica que o cara já morreu, mas que se recusa a aceitar isso, já que o Stanley quer continuar vivendo a sua vida normalmente, com a mesma aparência que tinha quando era vivo. E é graças a sua presença no prédio, que as luzes estão piscando desde o saguão até o andar dele. E para provar que o cara realmente morreu e se tornou um finado, Roy começa a comer frango desfiado na frente dele, já que no feriado do dia dos finados não se come carne. Por conta disso, Stanley se enfurece, e revela sua real aparência, que mais parece ter saído de um dos filmes do Derrotando Filmes. Para o novato se acostumar, Roy pede que ele prenda a criatura, só que por ser inexperiente, Nick acaba tomando uma portada de geladeira na cara, e ainda por cima Stanley rouba sua algema e se prende com ele. Mas para conseguir fugir do local, a criatura arranca seu próprio braço, que estava algemado, e engole alguns pedaços de uma joia de ouro, antes de saltar através da janela do prédio. Nick fica com medo de pular junto, mas Roy lhe dá um empurrãozinho, literalmente falando. Assim que alcançam o chão, Roy diz que eles são duros na queda, e a criatura dá risada desse trocadilho. Nick se irrita, e começa a bater no finado com um braço arrancado, mas se distrai ao ver ele vomitando a joia de ouro. Se aproveitando disso, a criatura tenta atacá-lo, mas Roy é mais rápido e a finaliza com a munição especial. Depois que tudo acaba, Nick se irrita com o fato de Roy nunca calar a boca, e por isso ele joga na frente de um ônibus. O cara perde seu precioso chapéu de cowboy, e decide dar uma nota F para seu novo parceiro no relatório da missão. Ao voltar para o departamento, Nick devolve o ouro que a criatura vomitou, e acha essa coincidência no mínimo estranha, mas Roy diz que não é nada demais. Porém, Nick quer continuar investigando esse caso, já que a criatura engoliu o ouro porque estava tentando esconder deles. Mas voltando um pouco, na cena do cemitério, Nick poderia ter tentado convencer a sua esposa de várias outras formas, como falar dos momentos que eles passaram juntos, e de coisas que somente os dois poderiam saber. Acho que a Julia não acreditaria logo de cara, assim como qualquer um que estivesse no lugar dela. Porém, com certeza ela ficaria desconfiada, e se interessaria em conversar com ele, ao invés de só olhar e dar as costas. Nick também poderia ir atrás de provas, para mostrar para todos que Bob lhe finalizou. Afinal, o cara entrou no carro junto com Julia, e talvez tenha se livrado do seu ex-parceiro, só para ficar com a mulher dele. Ou seja, o cara alcançou outro nível de talaricagem. Mas continuando, os dois agentes do além vão até um estádio de beisebol, para se encontrar com um finado, que pode lhes ajudar fornecendo algumas informações. Nesse meio tempo, Roy compra um cachorro quente, e Nick também, mas ao mordê-lo, o cara estranha o fato de não conseguir sentir o gosto. Roy explica que é porque eles estão mortos, e por isso não podem dormir, nem aproveitar outros prazeres da vida, como o de saborear alimentos. Nick então questiona o motivo do cara ter pego o cachorro quente, e ele decide estourar o termômetro do lá ele, dizendo que é porque gosta de ficar com a boca cheia. Logo, os dois se encontram com um finado chamado Elliot, que ama assistir beisebol. Roy só lhe deixa viver, porque ele sempre repassa as informações que houve, e Nick pega um pedaço do ouro e mostra pro finado, mas Elliot se recusa a cooperar, e por isso leva uma placada na cara. Mas para não levar outra dessas mais uma vez, ele conta que o objeto é só um talismã, que os finados costumam carregar consigo, porque acham que dá sorte, ou que os protegerá. Nick acredita nessa história, e deixa Elliot ficar com o objeto. Quando os dois voltam pro carro, o I demonstra que está irritado, e pergunta o motivo do cara ter dado o ouro. Ele explica que tem um plano, e logo tudo fará sentido. De repente, Elliot aparece, sem saber que está sendo observado, e dá o pedaço de ouro para Bob, o antigo parceiro de Nick. Então, os dois seguem, mantendo uma certa distância para não serem descobertos. Bob para na frente da casa do Nick, para ver a esposa dele, e Roy faz várias piadinhas, dizendo que o cara ganhou um par de chifres. Porém, Nick confia em Julia, e até aposta que ela não está dormindo com seu antigo parceiro. E se tem alguns caras que gostam de casadas, Bob é diferente e gosta das viúvas, assim como o Senhor Omar de Todo Mundo Odeia o Chris. Mas deixando a zoeira de lado, Bob não se aproximou de Julia para tentar conquistá-la, e sim porque quer descobrir onde Nick escondeu o ouro. Ele diz pra ela que o cara é corrupto, e que roubou um objeto que deveria ir para a delegacia. Sem saber de nada, Julia mostra a laranjeira desconfiando que ele possa ter enterrado no quintal. Assim que tira a árvore, Bob acha o ouro, e Julia fica decepcionada, ao perceber que seu falecido marido é realmente corrupto, e que ainda por cima mentiu para ela. Já Roy fica surpreso, e aponta uma arma para Nick, exigindo explicações porque pensa que ele está envolvido com os finados. Porém, o cara revela que só roubou o objeto, porque pretendia vendê-lo, e achou que essa atitude era justificável, porque estava tirando dinheiro das mãos dos traficantes, que poderiam ter usado ouro para comprar mais armas e substâncias. Depois que Bob coloca o ouro em uma maleta, os dois continuam lhe seguindo de longe, e Nick não para de reclamar por um segundo. Sempre se vitimizando por ter sido traído pelo seu antigo parceiro, e por ter perdido o contato com a sua esposa. Cansado de ouvir tanto chororô, Roy diz que ao longo da história, várias pessoas sofreram bem mais do que o Nick, e que teve tragédias ainda maiores como guerras e terremotos. Nesse momento, um cara aleatório se aproxima de Roy para chavecá-lo, porque ele está com uma aparência feminina. O cowboy então lhe dá um fora, exigindo mais respeito com as mulheres, mesmo ele não sendo realmente uma. De repente, o homem chamado Pulasky chega no local, e Roy percebe que ele é um finado, porque a enceradeira do faxineiro quebrou na mesma hora, e também porque esse cachorro não para de latir, igual o dos seus vizinhos que não te deixam dormir à noite. Logo, Bob entrega a maleta com ouro para Pulasky, e assim que o finado se afasta, os dois agentes lhe sequestram, e o levam para dentro de um freezer para interrogá-lo. Só que Pulasky começa a admirar a comissão de frente do Roy, e aí Nick pega uma embalagem de cominho, e despeja em sua mão para irritar Pulasky, já que esse tempero costuma dar alergia nas pessoas, mas para não ter que entregar a maleta, o finado dá uma bela fungada no cominho, e isso lhe ajuda a assumir a sua forma real. Agora, bem maior e mais forte, ele consegue arrombar a porta do freezer, e foge do local. Roy lhe persegue, e na intenção de detê-lo, dispara um arpão no traseiro do finado, e tenta amarrar a outra ponta no parquímetro, porém Pulasky começa a arrastá-lo junto, chamando a atenção de um motorista de caminhão, que por se distrair, acaba causando um acidente de trânsito enorme. Nick até é atropelado, e as pessoas ficam preocupadas, por não saberem que ele não pode mais morrer. O cara então começa a disparar a sua banana, quer dizer a sua arma, para tentar eliminar o finado e soltar o Roy. Mas após ele errar 561 tiros, Pulasky consegue invadir um escritório, e dar uma bundada nesse executivo, antes de pular no poço do elevador. Ao mesmo tempo, Nick entra no elevador que está nos andares de baixo, e atira nos cabos, para conseguir ser impulsionado para cima, em grande velocidade. Usando essa tática, ele atinge Pulasky, mas por azar do cara, eles acabam furando o telhado do prédio, e o finado cai direto na rua e foge. E galera, mais pra frente é mostrado, que os agentes conseguiram sim, escolher a aparência que vão assumir. O que significa que por algum motivo, Roy decidiu ser uma super modelo. Talvez para zoar com os caras, que vem passar uma cantada para ele. Mas eu acho mesmo, que é porque Roy consegue usar essa aparência, a seu favor. Distraindo até mesmo, os próprios finados, como Pulasky na cena do Freezer. E um spoiler, é que o Nick também troca de aparência, mais tarde. Só que ao invés de melhorar, fica ainda mais engraçado. Mas continuando, os agentes fracassam, e assim que voltam para o departamento, tomam uma bronca da inspetora, que mostra que o monstro apareceu nos jornais por culpa deles. Para escolher qual será a melhor punição para os dois, a inspetora decide primeiro, consultar seus superiores. Eles enviam uma carta para ela, explicando que os finados, pretendem usar o ouro para construir um portal, que irá permitir que os mortos invadam o mundo dos vivos, ou seja, o planeta terra. Os finados, estão tentando conseguir todos os pedaços para remontá-lo, e dar início a esse plano diabólico. Mas justo quando Roy e Nick, estavam achando que sairiam impunes, outra carta chega, dizendo que eles estão suspensos, e que passarão por um julgamento amanhã, que decidirá se os dois serão apagados de vez, ou se poderão continuar existindo. Tendo em mente que essas podem ser as suas últimas horas de vida, Nick decide ir ver sua esposa, que está correndo na quadra de esportes. Mas mesmo estando com a aparência de velho, ele se aproxima dela, e revela quem é de verdade. Inicialmente parece que Julie irá reconhecê-lo, mas por achar essa situação louca demais, ela decide sair correndo do local. Nesse momento, Roy aparece, e diz que ele só está assustando e perturbando cada vez mais a sua própria esposa, e que se ele realmente a ama, deveria focar em impedir que o mundo seja destruído por mortos vivos. Afinal, Julia precisa de um planeta para viver. Após isso, os dois estão afogando as mágoas em frente ao mar, e Nick se desculpa por todas as vezes que ofendeu Roy. E apesar de estarem bastante deprimidos, os dois se recusam a desistir, e planejam o que farão para tentar impedir que o portal seja construído. Nick não entende como Bob conseguiu enganá-lo por 5 anos, se passando por um humano, e Roy diz que ele deve ter usado um medalhão de São Cristóvão, que serve para camuflar energia negativa. E se você acha que teve um dia ruim, observe tudo o que aconteceu com o Nick. Em pouquíssimo tempo, ele morreu pelas mãos do seu ex-melhor amigo, e ao invés de descansar em paz, teve que continuar trabalhando. Além de ter que ver Bob frequentando a sua casa, e lhe jogando contra a sua própria esposa. Mas como se não fosse ruim o bastante, ele ainda perdeu o emprego que estavam mantendo vivo, entre aspas, né? Mas temos que concordar que o Nick vacilou bastante. Ele poderia ter se comunicado com Julia através de cartas, ou por mensagens de texto, mas preferiu bancar o maníaco do parque. Assim que amanhece, Julia liga para Bob, e conta que acha que Nick estava no corpo daquele velho. Porém, ele diz que ela só está com dificuldade para lidar com uma grande perda, e a convida para almoçar. Só que de repente, os dois aparecem na casa do Bob para prendê-lo, e o cara reconhece Nick mesmo com a aparência de velho, mostrando que de fato é um finado disfarçado de humano. Nick ameaça Bob para ele retirar o medalhão, e assim que o cara cumpre a ordem, a aparência da sua casa muda completamente, revelando que ela estava em pedaços esse tempo todo, porque a energia que os finados emanam é altamente destrutiva. Tipo quando o Pulask fez a enceradeira daquele faxineiro quebrar, só de se aproximar dela. Após pegarem um ouro que estava escondido, os dois colocam Bob no carro, e o cara explica que quando tomou um tiro de um drogado há uns anos atrás, ele não sobreviveu como todos haviam pensado. Na verdade, Bob morreu, mas por se recusar a aceitar esse destino, ele virou um finado. Assim que chegam no departamento, eles entregam Bob e o ouro para a inspetora, e começam a jogar na cara dela o fato dela ter suspendido. Graças a esse diálogo, descobrimos que Roy e a inspetora já namoraram. Porém, ela demonstra se arrepender amargamente desse relacionamento. Quando Roy revista Bob, ele encontra um objeto metálico, e decide dar para a policial que cuida do cofre, para ela guardar junto com o ouro. Só que inesperadamente, o objeto emite um pulso, que pega Roy de surpresa, e deixa todos os policiais em câmera lenta. Bob diz que os dois foram burros, em achar que ele se entregaria tão facilmente, e com a ajuda dos outros finados, ele consegue recuperar o ouro. Só que mesmo se movendo em câmera lenta, Roy consegue destruir o orbe, mas já era tarde demais, e os finados escapam do departamento, e começam a construir o portal. Logo, Nick e Roy se recuperam, mas um finado, empunhando uma metralhadora giratória, aparece para tentar impedi-los. E aí, graças a suas habilidades de duelo, adquiridas nos faroesses do século XIX, Roy saca suas pistolas do coldre, e consegue eliminá-lo. Ao mesmo tempo, vários buracos se abrem na cidade, e começam a sugar tudo que se aproxima. Nick e Roy entram no carro, e dirigem em direção ao maior buraco que se abriu, porque acreditam que Bob está lá. Durante o trajeto, eles se deparam com prédios desabando, e também finados tentam pará-los. Ao mesmo tempo, Bob pede para seus subordinados trazerem Julia, e assim que a mulher chega, o cara pede para ela tentar ficar calma, e não julgá-lo, decidindo assim revelar sua real aparência. Mas como qualquer outra pessoa, Julia fica assustada ao ver uma monstruosidade de perto. De volta aos agentes, eles encontram um pulosque na rua, e conseguem atropelá-lo, e depois finalizá-lo usando as munições especiais. Enquanto isso, os finados terminam de construir o portal, e Bob explica que para fazê-lo funcionar, terá que sacrificar Julia. No mesmo instante, Nick aparece para tentar salvar a sua esposa, mas infelizmente, Bob consegue apunhalá-la, e o sangue dela abastece o portal. E apesar disso, ele tenta manter a calma, e começa a finalizar os defuntos ao lado de Roy. E após um intenso e frenético tiroteio, eles conseguem acabar com todos, e Nick parte para cima do Bob, enquanto que Roy tenta desligar o portal. Vários e vários mortos começam a cair na terra, e o cara leva uma surra como se estivesse devendo dinheiro para o agiota. Roy usa suas habilidades de vaqueiro para laçar um veículo pesado, e derrubá-lo em cima do portal. Como consequência disso, os mortos voltam para o seu mundo, e Bob se distrai ao ver a cena, permitindo com que Nick o finalizasse. Por fim, Julia finalmente reconhece seu marido, porém, Nick aceita o fato de que eles nunca poderiam viver juntos, e se despede dela. Após isso, a mulher acorda no hospital, sem perceber que a inspetora se disfarçou de médico para cuidá-la de perto. E como eles salvaram o mundo, a inspetora decide aceitá-los de volta no departamento, mas pune Roy com mais 50 anos de trabalho porque gosta dele, e por isso não quer que o cara se afaste dela. A inspetora até dá o chapéu de cowboy que Roy havia perdido, e morde a sua barba, e quando ela deixa eles sozinhos, Roy dá para Nick uma nova aparência, já que ele não gostava da anterior, mas se bem que essa parece ser pior ainda. Após isso, nós passamos para 1876, onde um homem chamado Ores, está desesperadamente tentando achar ouro em uma mina abandonada, apesar de dizerem que esse local já não tem mais recursos para minerar. E ao bater a picareta no solo, ele acidentalmente abre um buraco que desencadeia um pequeno terremoto, e quando Ores se levanta e coloca sua mão no buraco, ela pega fogo, lhe forçando a jogar sua luva fora para o incêndio não se espalhar. De repente, um ser das trevas surge do buraco, e entra no corpo do Ores, lhe causando um grande desconforto, um símbolo de Ouroboros se forma no peito do cara, e ele se levanta com os olhos negros, assim como no Supernatural. Um mês depois, Roy Puccifer, que é o xerife da cidade, chega na estação de trem para reencontrar sua filha Charlotte, e ver pela primeira vez Angus, que é o noivo dela. Só que pelo fato do cara não conhecer Angus, ele está um pouco apreensivo com esse casamento, porque não sabe se o jovem tem coragem para conseguir proteger a sua filha. Só que pegando todos de surpresa, uma gangue de bandidos chega no local para assaltar os passageiros, Roy esconde sua filha dentro da estação, e dá uma arma para ela se proteger. E por ser o xerife da cidade, ele decide ficar para enfrentar os criminosos, e até consegue acertar alguns deles. Porém, Roy morre ao ser pego pelas costas por um que estava escondido em cima do trem. Ao chegar no pós-vida, ele vomita por causa da intensa viagem, e a inspetora, chamada Rano, diz que é normal se sentir enjoado, e que após ler a ficha do cara, percebeu que ele tem grande chance de entrar no paraíso, porque sempre agiu corretamente, e ainda deu a sua vida para proteger os passageiros do trem. Roy pergunta o que aconteceu com a sua filha, e Rano fala que ela sobreviveu, e que se casará em alguns dias. Só que por ser um xerife, Roy poderá escolher se quer trabalhar no departamento R.E.P.D., assim como aconteceu com o policial Nick Walker no primeiro filme. Rano explica que existem algumas almas malignas que fugiram do inferno, e que possuem o corpo dos seres humanos para conseguir espalhar o mal na terra. Deter esses possuídos, é justamente o trabalho dos agentes deste departamento. E aí, Rano leva Roy para uma sala cheia de armas, e apesar de gostar delas, ele decide ficar com o seu velho revólver, que apelidou de Suzy por algum motivo. Porém, a inspetora diz que armas comuns como essa, só servem para machucar os possuídos, e que para eliminá-los, Roy precisará de uma dourada que está na sala. Então, ela pergunta se ele quer entrar no departamento, e que se aceitar, poderá voltar para a terra. Mas não para ter a sua antiga vida de volta, e sim para caçar os possuídos. Sem pensar duas vezes, o cara aceita. Só que ao invés de assinar o contrato com a caneta, Roy cospe na sua mão, para firmar um trato à moda antiga. Como consequência, um brasão do RPD é marcado na sua pele, lhe causando um pouco de dor. Ele até brinca, e diz que o marcaram como um miserro na fazenda. Ao voltar para a terra, Roy surge dentro de um banheiro, e vomita mais uma vez. A sua primeira missão, é ir até aquela mina abandonada, para descobrir o que aconteceu, já que a inspetora detectou um poderoso sinal demoníaco, vindo desse local alguns dias atrás. Depois do cara sair do banheiro, e ser atropelado por um búfalo, Tian, que é a nova parceira de Roy, aparece para ajudá-lo. Ela tem incríveis 445 anos, e usa uma espada ao invés de armas de fogo, porque nasceu na Idade Média. Mas após se desentender com ela, o cara decide abandonar a missão, para ir até a casa da sua filha, fazendo justamente o que a inspetora tinha dito para ele não fazer. Observando pela janela, ele percebe que Charlotte está sofrendo bastante, por conta de sua morte. Mas justamente quando ele iria chamá-la, Gina aparece, e lhe puxa para longe, o derrubando com um golpe. Mas por ser um cavaleiro, Roy diz que jamais bateria em uma dama. Porém, como a sua filha Charlotte está em jogo, ele decide abrir a mão desse princípio, e começa a lutar com Jean. Após trocarem vários golpes, os dois sacam as suas respectivas armas, e o duelo termina em empate. Jean então leva Roy para ver o túmulo dele, que fica ao lado da sua falecida esposa chamada Millie. Nesse momento, a jovem dá um espelho para o cara, e mostra que ele está com a aparência de uma mulher negra, o que significa que a sua filha não iria reconhecê-lo. E essa é uma forma que Deus achou de impedir que as pessoas que voltam para a terra, continuem vivendo a mesma vida que tinham antes de morrer. Detalhe, que a voz de Roy também ficou como a de uma mulher, e somente quem está vivo vê e ouve ele dessa forma. Jean também está com a aparência de uma mulher negra, e por isso o cara diz que as coisas serão mais difíceis para os dois, já que em 1887 as pessoas eram bem racistas. O cara até se recusa a acreditar que seu corpo está enterrado bem embaixo dos seus pés, mas Jean explica que não é bem assim, pois segundo ela, os coiotes comeram a maior parte do corpo de Roy, isso deixa o cara bem chocado. Mas Jean fala que deveria estar feliz por fazer parte da cadeia alimentar, já que seu corpo serviu para alimentar os filhotes dos coiotes, que agora podem crescer felizes. E com certeza os dois vão ter bastante dificuldade para investigar o caso com essas aparências, já que dificilmente alguém naquela época iria querer ajudá-los fornecendo alguma informação, pois apesar da escravatura, também chamada de escravidão, ter sido abolida em 1863, pessoas negras naquela época ainda eram vistas de forma inferior pela sociedade. Mas de repente o melhor amigo de Roy chamado Henry chega no túmulo para prestar as suas condolências, ele não reconhece o cara por conta de sua nova aparência, e após uma breve conversa, Henry revela que a gangue dos irmãos Samuel, a mesma que eliminou Roy, estava assaltando um banco hoje de manhã, e sequestraram o noivo de Charlotte e outras pessoas. Alguns desses bandidos foram presos, mas o restante conseguiu escapar, e para não deixar sua filha desamparada sem o noivo dela, Roy decide que irá até a estrada em que os bandidos estão sendo transportados para interrogá-los, e descobriram onde colocaram Angus. Chegando no local, Jim tenta fazê-lo mudar de ideia, explicando que o dever dos dois é deter os possuídos, porém Roy explica que os irmãos Samuel costumavam ser cristões, e que do nada eles começaram a cometer crimes, o que significa que eles podem estar possuídos também. Além disso, Roy revela que acertou uma bala bem na cabeça de um dos irmãos Samuel, antes de morrer, e que por isso não faz sentido que todos os integrantes ainda estejam vivos. De repente, os xerifes chegam com os prisioneiros, e fazem uma rápida parada para urinar no mato. Roy e Jim se aproximam da carroça silenciosamente, e percebem que os irmãos Samuel estão com o símbolo do Ouroboros no peito, ou seja, seus corpos foram tomados por almas malignas. Jim então decide ajudar Roy se aproximando dos xerifes, e mentindo que sua irmã se machucou ao cair do penhasco. Mas pelo fato dela estar com a aparência de uma mulher negra, os xerifes se recusam a ajudá-la, até que Jim oferece algumas moedas de prata em troca, e só por isso eles aceitam. Ao chegar no pé do penhasco, os xerifes encontram Roy fingindo que está desmaiado. Assim que os dois se distraem, são desarmados e nocauteados pelos agentes. Quando percebem o que está acontecendo, os outros xerifes tentam fugir, mas Roy se segura na carroça, e depois sobe em cima dela. O cara até acaba levando um tiro, e os xerifes decidem parar para ver se realmente ele morreu. Mas quando um dele se aproxima, acaba percebendo que não tem nenhum buraco de tiro, e Roy abre os olhos e solta um boo, fazendo esse xerife se borrar nas calças, e sair correndo. Já o outro é nocauteado por uma bolsada de prata, arremessada por Jim. E para resolver logo esse assunto, Jim pega um frasco com água benta, e joga algumas gotas em um dos irmãos. Mas mesmo sendo uma pequena quantidade, já é o suficiente para desencadear uma reação assustadora. O Ouroboros começa a sair do corpo do prisioneiro, e quebra a jaula para atacar Roy. Porém, ele se defende com a arma que ganhou da inspetora, e finaliza a criatura. Sobra somente um dos irmãos, e o cara fica furioso ao perceber que esse é justamente aquele que o eliminou na estação de trem. Mas apesar disso, Slim Samuels nega que tenha sido culpado, explicando que ninguém sabe quem eliminou o xerife naquele dia. Porém, os dois não acreditam, e jogam água benta nele para fazê-lo falara. Slim começa a sentir dores quase insuportáveis, e quando estava prestes a se transformar em Ouroboros, Jim usa sua cruz para reverter o efeito. Com medo disso acontecer de novo, Slim revela que Ouris é o pior possesso que já conheceu, e que ele lhes forçou a sequestrar pessoas, e levá-las até o Riacho Vermelho. Ouris tem uma arma igual ao que os agentes da ARPD carregam, e é assim que ele consegue ameaçar os outros da sua espécie. Ao mesmo tempo, Ouris está em seu esconderijo conversando com sua assistente chamada Rogue. Ele explica que a cada 25 anos, a lua de sangue aparece, e que nesse momento os portais do inferno se enfraquecem. Ouris pretende capturar o máximo de pessoas que conseguir, e irá usá-las para literalmente trazer o inferno para a terra. E galera, talvez Slim esteja falando mesmo a verdade, já que durante o assalto ao banco, ele deixou a sua arma cair no chão, e ela quase disparou no seu pé. Mostrando assim que ele não tem habilidades com armas, diferente daquele que atirou no Roy pelas costas. Sem contar que há alguns instantes atrás, o Slim ficou segurando a perna do Roy como um covarde, ao invés de atacá-lo como um assassino faria. E esse Ouroboros me lembram bastante aqueles que aparecem no Resident Evil 5. Talvez como no jogo, a fraqueza deles também possa ser o fogo. Já o símbolo que aparece no corpo dos possuídos, é o de uma serpente devorando a própria cauda. Esse símbolo representa a eternidade, pois ao mesmo tempo em que a serpente está se devorando, ela está se alimentando. De volta aos agentes, os dois estão levando Slim para eles lhes mostrar o caminho. E como não pode se vingar porque precisa do cara, Roy dá alguns tiros em Slim, mas com seu revólver normal que não mata possuídos. Quando eles voltam a cavalgar, Jean pergunta sobre a falecida esposa do cara, e ele diz que ela deve estar esperando no paraíso. A jovem então insinua que Millie pode ter arrumado outro companheiro, porque segundo ela tem vários homens bons e incríveis no céu. Isso deixa Roy surpreso, porque assim como a maioria das pessoas, ele achou que não dava para namorar no paraíso. Até que a jovem começa a rir, e revela que só estava zoando com a cara dele. Em outro local, Ores se reúne com os outros possuídos, e explica que quer criar a nova ordem mundial, que é descrita no livro de Apocalipse da Bíblia Sagrada. Porém, um dos possuídos está cansado de sequestrar pessoas, e ainda por cima acredita que Ores não será capaz de realizar esse plano. Por conta disso, Ores arranca o Ouroboros de dentro dele, apenas usando uma das mãos, e depois ele finaliza com a arma dourada que pertence à RPD. De volta aos agentes, eles cavalgam por mais alguns quilômetros, e Slim não cala a boca sequer um minuto. Parecendo o burro do Shrek durante a viagem até tão tão distante. Assim que saem da mata, eles veem que a lua está vermelha, e Jean cita uma profecia da Bíblia, que diz que a lua ficará com cor de sangue antes que chegue o grande dia. Por conta disso, Slim fica com medo de continuar avançando, só que Roy ameaça atirar nele, mas dessa vez com a arma dourada. E para impedir que o jovem seja reconhecido, e o disfarce deles estragado, o cara coloca um saco na cabeça do coitado. Assim que chegam em uma pequena cidadezinha, eles encontram um local quase que totalmente deserto, já que Ores sequestrou várias pessoas, e as que restaram estão se escondendo para não terem o mesmo destino. Eles avistam o prefeito de longe, e Slim conta que o nome dele é Julius, e que além de governar a cidade, o cara também é dono de quase todos os comércios. Ou seja, ele tem mais de um emprego, assim como um outro Julius que vocês conhecem bem. Assim que ouve a campanha do hotel tocar, o cara fica animado para ir atendê-los, porém muda de comportamento ao ver Roy e Jean com a aparência de mulheres negras. Julius é super racista, e mostra a placa que diz que as pessoas de cor não podem dormir no seu hotel. Roy arranca a placa e manda ele queimá-la com uma vela, do contrário levará um tiro para aprender a não ser um babaca. Julius então cumpre a ordem, mas misteriosamente a jovem fica com medo do fogo, e vira de costas para não olhar. E não precisa pensar muito para deduzir que Jean morreu ao ser queimada em uma fogueira, durante a famosa inquisição da igreja católica na Idade Média. Joanna Dark se foi da mesma forma, porque contou que ouvia vozes divinas em sua cabeça, que diziam o que ela deveria fazer. Porém, os católicos daquela mesma época pensaram que essas vozes eram na verdade o demônio, e por isso condenaram ela por praticar bruxaria. O mais louco disso é que a própria igreja católica canonizou Joanna cerca de 500 anos depois, ou seja, transformaram ela em uma santa depois deles mesmos terem a matado. E só para lembrar, Joanna era apenas uma garotinha porque tinha apenas 14 anos quando foi mandada para a fogueira. Mas continuando, Julius chama sua empregada Beverly, que é negra, e começa a tratá-la bem, o que acaba deixando a mulher desconfiada. Só que de qualquer forma, ela leva os agentes até o quarto em que ficarão hospedados, e reconhece Slim por conta de sua marca de nascença em seu corpo. Ela explica que ao contrário dos bandidos da gangue, Slim é um bom rapaz. Antes de sair, Beverly lhes aconselha a deixar a porta sempre trancada, e Slim diz que está falando a verdade esse tempo todo, mas Jean se recusa a acreditar que existia um possuído que seja bonzinho. Passando para os prisioneiros, vários deles foram contaminados por uma doença desconhecida, e por isso tiveram que usar máscaras. De repente, o pai dessa jovem começa a passar mal, e ela pensa em tirar a máscara que está usando para tentar reanimá-lo. Porém, Angus se aproxima, e diz que ela morrerá em poucos segundos se fizer isso. Inicialmente, a garota não acredita, e Angus fica sem escolhas, e tira sua própria máscara para provar que está falando a verdade. Rapidamente, o seu nariz começa a sangrar, e ele coloca novamente para não morrer. De volta ao hotel, Julius é contaminado e tosse sem parar, mas por estar mais distante daquele local, ele conseguirá aguentar por mais tempo. O cara até tenta improvisar um pano para tapar a boca, mas não dá certo. Então, Julius se encontra com Oris, e nesse momento é revelado que ele está ajudando o possuído esse tempo todo a sequestrar os moradores da cidade. Julius implora por uma máscara, no entanto, Oris se recusa a dá-la, porque segundo o próprio, são só para os prisioneiros. E por medo de morrer por conta da infecção, o cara insiste mais um pouco, e como consequência disso, Oris lhe dá uma máscara, mas o leva como prisioneiro. Retornando para o hotel, Slim rouba a arma do Roy, só que ele não atira, e devolve ela de bom grado para provar que é digno de confiança. Além disso, ele revela que Oris prendeu os moradores e uma igreja, e por conta disso, Roy pensa em soltá-lo, se perguntando se o real Slim ainda está dentro desse corpo. Porém, Jin fala que os possuídos podem conseguir se fingir de bonzinhos para alcançar seus objetivos. Após isso, eles chegam ao hotel e igreja, e encontram um local vazio e destruído. Mas ao escutar um pedido de socorro, os dois correm para a rua, e se deparam com o prefeito amarrado. Július conta que os moradores estão na mina abandonada, que fica no topo da montanha, e Jin liga os pontinhos, e percebe que é a mesma mina que eles deveriam ter investigado desde o começo. Aquele buraco que o minerador abriu antes de ser possuído, era na verdade um portal para o inferno. Oris conseguiu fugir do local dessa forma, e a doença que está poluindo o ar, é na verdade um enxofre que não para de sair do buraco. Só que de repente, dois possuídos aparecem, e atacam os agentes pelas costas. Ambos levam uma bela surra, e até cravam uma picareta nas costas do Roy. De volta ao hotel, Beverly está procurando o seu chefe, e sem querer encontra um documento que mostra que Slim não eliminou Roy, e que colocaram a culpa nele para usá-lo de bode expiatório. Agora, sabendo disso, ela decide libertá-lo, e para retribuir o favor, Slim dá uma máscara para Beverly, que já estava com o nariz sangrando por conta da doença. E eu me pergunto, se não seria mais fácil, só simplesmente ir embora da cidade, até essa doença sumir. Até porque não é só a doença, e sim o fato de quase todos terem sido sequestrados, sendo que a autoridade, que nesse caso é o prefeito, ainda está ajudando os possuídos. Dava tranquilamente para fugir da floresta, pois nessa época era normal acampar no mato. O acampamento do Arthur Morgan, e dos outros bandidos em Red Dead Redemption 2, não nos deixa mentir. Passando para os agentes, os dois foram capturados, e Rogue aparece para debochar deles. Assim que olha para o rosto dela, Gina a reconhece, e diz que Rogue fazia parte da RPD, e que deve ter dado a arma dourada para o Ores usar. Quando a porta da cela é aberta, Angus aproveita a oportunidade para fugir, e atacar os dois guardas. Ele consegue atingi-los com alguns golpes, mas eventualmente é imobilizado, e jogado de volta na cela. Por causa dessa atitude, Roy percebe que jogou o seu gênero errado, e que na verdade Angus é valente e corajoso. Além de se importar com o bem-estar dos outros prisioneiros, o cara consegue se desculpar com o jovem, sem revelar a sua identidade real. E ainda dá uma foto de Charlotte, para ele guardar de recordação. O momento tão aguardado por Oldies chega, e ele ordena que os prisioneiros sejam retirados da cela, exceto por Roy e Jean, que não estão mais vivos, e por isso não servem para o ritual. E isso é um claro preconceito contra a gente morta, né galera? Logo Oldies aparece para conversar com os dois, e diz que irá jogá-los dentro do inferno, assim que o portal for aberto. O que é especialmente ruim para Jean, que tem pirofobia, que é medo de fogo. Mas de qualquer forma, Rogue chama Jean de Joanna, e com isso o cara percebe, que esteve ao lado da formosa Joanna Dark, nesse tempo inteiro. E se você percebeu isso antes, considere-se mais esperto do que o Roy, e olha que eu ainda dei uma dica anteriormente, quanto da história dela na vida real. Dentro da mina, os moradores da cidade iniciam a escavação do buraco, e logo logo, os demônios começam a sair do inferno, e possuem alguns deles. Ao mesmo tempo, Joanna conta que quando estava viva, encontrou um frasco com as lágrimas de Jesus Cristo, em uma igreja destruída. Sendo que se ela conseguir jogá-las no inferno, o fogo será apagado, e o portal fechado. Nesse momento, Islin chega, e finge que está do lado do Oldies, para conseguir pegar a arma que pertence ao Roy. Usando ela, o jovem finaliza um dos possuídos, e Joanna consegue recuperar a sua espada, e finalizar o outro. Mas antes de soltá-los, Islin faz os dois prometerem, que irão conseguir um julgamento justo para ele, já que segundo o próprio, lhe julgaram mal da última vez, e o condenaram ao inferno injustamente. Ele também mostra para o Roy, aquele documento, provando assim, que não o finalizou. Quando saem da cela, Joanna dá as lágrimas para Roy, porque ela acha, que não terá coragem, de chegar perto do portal, por conta do fogo. Porém, o cara devolve o objeto, porque quer que ela supere esse medo, que venha atormentando, desde que morreu na fogueira. Ao mesmo tempo, Angus percebe, que somente aqueles que estão olhando, para os demônios, é que estão sendo possuídos. Então, ele conta esse detalhe, aos que sobreviveram, e eles imediatamente, fecham os olhos, para permanecerem, sob o controle de seus corpos. Os outros possuídos, até forçam alguns a olharem, e logo mais, Islin chega trazendo Roy, fingindo que o cara, é o seu prisioneiro. Mas assim que vem uma brecha, os dois começam a atirar nos demônios. Estantes depois, Roy fica sozinho, e duela contra um possuído. Ele estava quase sendo finalizado, mas acerta os países baixos, do seu inimigo, e consegue dar a volta por cima. Joana decide enfrentar, o seu medo de fogo, e chega no local, para ajudá-los. Assim que vê as chamas do inferno, ela se lembra, de quando eles incendiaram na fogueira. Porém, a jovem não permite, que algo assim a detenha, e joga as lágrimas, dentro do portal. Rapidamente, todos os demônios, são sugados de volta, para o inferno, e o buraco se fecha. Roy e Joana, cravam a espada dela no chão, para se segurarem, e não serem sugados pelo portal. Mas ao tentarem, arrancar a lâmina do solo, eles não conseguem. Para piorar a situação, Oro desaparece, e assume a sua real forma. Joana fica surpresa, e diz que ele é a Staroth, o segundo demônio, mais poderoso do inferno, e o braço direito do diabo. E aí, Roy acha uma arma dourada, ainda mais potente, e começa a atirar na criatura, mas ela usa seus subordinados, como escudo. Joana consegue pegar de volta, a sua espada, e corre para tentar salvar o seu parceiro, que está tendo a sua energia vital, sugada pela criatura. Porém, os dois são pegos por Staroth, e Joana joga o seu crucifixo, para conseguir libertá-los. Roy corre até ao frasco, com as lágrimas, e percebe que ainda sobraram algumas. Ele as coloca no cano da sua arma, e dispara em Staroth, eliminando de vez a criatura. Após isso, os moradores retornam para a cidade, e Július confessa, que eliminou Roy por acidente, porque queria impedir aquele assalto no trem, e pensou que o cara fosse um dos bandidos. Mas para se livrar da culpa, Július tentou incriminar Slim, que estava presente na cena do crime. Por fim, Slim vira um novo xerife, assumindo o posto do Roy, e Július finalmente é preso. Charlotte se casa com Angus, e Roy se despede da sua filha, sabendo que agora ela ficará em boas mãos. Na última cena, o cara diz que irá se aposentar, mas Joana pergunta, se ele leu o contrato que assinou, e revela que Roy ainda terá que trabalhar, por mais um século, até finalmente ir para o paraíso. Fala galera, você aceitaria participar do RPD se morresse? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está na tela. Muito obrigado por assistir, e até o próximo.